Música Nosso muito boa noite a você telespectador da TV Câmara. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto. Olha, o nosso assunto de hoje é saúde. Um assunto que não se esgota, um assunto que merece sempre uma reflexão, uma análise e novas informações. Para conversarmos sobre esse importante tema que está enraizado na vida humana, temos aqui o convidado, Dr. Jackson Arpini, ele que é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Boa noite, doutor. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Boa noite, Gleison. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara, em especial do programa Direto ao Ponto. É sempre uma satisfação muito grande retornar a esse estúdio. E aqui quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a equipe pelos assuntos que trazem para debate nessa mesa. Assuntos que dizem respeito à moradia, à saúde, à educação, à segurança, à lazer, à entretenimento. Enfim, assuntos do cotidiano, do dia a dia das pessoas, da comunidade erichinense e da região. Uma satisfação especial a toda a equipe e em especial aqui o meu amigo particular, Gleison Olivo. Doutor, o senhor esteve de 30 de novembro até agora 4 de dezembro na 14ª Conferência Nacional de Saúde. Este material aqui, eu gostaria de mostrar aqui para os telespectadores que foi distribuído lá em Brasília. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre este evento aí que foi, a gente já comentava antes, né, de iniciar esse programa. Foi um marco até para você que há tanto tempo vem atuando na área de saúde, estar presente lá, estar debatendo. Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Gleison, sem sombra de dúvida, foi uma experiência inédita. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer apenas um retrospecto com relação às conferências. Como é que se chegou lá, né? É, exatamente. A legislação do SUS, ela está amplamente amparada em três instrumentos. A Constituição Federal de 88, que foi a Constituição que criou o Sistema Único de Saúde. A Lei 8.080, que nós chamamos de Lei Orgânica da Saúde, que é a lei que regulamenta todas as ações e serviços de saúde em todo o território nacional. E a Lei 8.142, que versa sobre duas importantes instâncias colegiadas. Quais são? Os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Os conselhos de saúde são de caráter permanente, ou seja, os conselhos municipais, do qual eu sou um integrante, neste momento ocupando o cargo da presidência. Os conselhos estaduais e o Conselho Nacional. E as conferências de saúde, que é o assunto agora em questão, elas são editadas de quatro em quatro anos. E ela tem o objetivo de ouvir a população, ouvir a comunidade, ou seja, ouvir nós, os representantes da comunidade, para quê? Para traçar estratégias para a formulação e implementação da política de saúde. Então, elas têm seu início nas conferências municipais, que ocorreram até a metade do ano, até julho. E nós aqui realizamos no período de junho. Depois, elas passam para as conferências estaduais, que ocorreram até outubro. Nós fizemos até um programa aqui, né? Que nós debatemos um pouquinho dessa questão. Fizemos um programa aqui com relação... E foi antes de vocês irem para a conferência estadual, eu acho, né? Foi com relação à conferência municipal. Municipal, exatamente. Isso foi provavelmente no período de junho. Então, nós temos as conferências municipais, nós temos as conferências estaduais. E agora, de 30 de novembro a 4 de dezembro, houve a finalização dos trabalhos na Conferência Nacional de Saúde. Reuniu 27 estados da federação, ou seja, todos os estados estavam representados em Brasília. 3.212 delegados. Tem foto disso aí, né? Tem foto de todos esses eventos. Inclusive, essa foto, essas imagens que você está vendo aí na sua tela agora, são imagens da 14ª conferência. Então, como eu vinha falando, reuniu os 27 estados da federação, 3.212 delegados, em torno de 4.000 participantes, porque tinham convidados nacionais, convidados internacionais. É um momento amplamente democrático e plural, onde se coloca em pauta todas as propostas que foram oriundas dos municípios, dos estados, e que seriam, então, apreciadas, analisadas e aprovadas na etapa federal. Nós recebemos lá um consolidado, que é este material aqui. Este material aqui. Todos os delegados receberam este consolidado. Este consolidado contempla 340 propostas que foram sintetizadas dessas etapas, municipais, estaduais e federais, e que foram colocadas à disposição de todos os delegados. Então, assim, vamos fazer uma síntese. Debatemos aqui em Erichim, formalizamos algumas propostas que entendemos ser oportunas e importantes para o SUS, levamos isso ao governo de estado, à conferência estadual. Isso e essas propostas a nível local, né? A nível local, a nível estadual e a nível nacional. Essas que vocês levam para... As propostas a nível local ficam no município. E vocês propõem ao governo municipal. Perfeito. As propostas que dizem respeito ao estado e à União, nós levamos à conferência estadual, que sistematiza de todos os municípios do Rio Grande do Sul, ou seja, 496 municípios, e coloca em pauta na conferência estadual, do qual nós fomos delegados também. Então, aprecemos aquelas propostas e aprovamos aquelas propostas, que são sistematizadas e são levadas, então, para a espera federal na Conferência Nacional em Brasília. Vamos resgatar um pouquinho sobre as propostas a nível local, né? Esse trabalho que vocês fizeram aqui, o que podemos falar dos pontos que vocês identificaram como fundamentais para trabalhar no SUS a nível local? Nós, inclusive, fizemos uma reunião do Conselho de Pós-Saúde, onde eu levei essas questões aos conselheiros. Nós fomos, no meu entendimento, na minha concepção, muito felizes na etapa municipal. Nós apresentamos em torno de 153 propostas, as propostas foram sistematizadas e levadas a estadual, mas várias delas foram aprovadas na etapa estadual. Como, por exemplo, assim, a regulamentação da emenda Constitucional 29, que é uma bandeira que nós deflagamos aqui em Irixim. Inclusive, teve uma audiência na sala da presidência, né? Vocês estiveram... Tivemos uma audiência com o presidente da Câmara do Poder Legislativo, que acatou a nossa demanda, colocou toda a estrutura à disposição. Isso, passou um expediente, né? Na sessão seguinte, eu me lembro, passou um expediente aqui, né? Pressionando o Senado Federal, né? Nesse sentido, para que... No sentido de buscar, então, uma agilidade no Senado Federal com relação à tramitação da regulamentação da 29. Houve, então, uma moção de apoio aqui da Câmara, que foi subscrita por todos os vereadores. Aqui também aproveita a oportunidade para agradecer a Casa Legislativa. Só para fazer um parênteses, doutor, talvez o telespectador que está em casa, ele não saiba o que trata a Emenda Constitucional 29, que tanto se fala e, às vezes, as pessoas não saibam. Dá para... rapidamente. Gleison, oportuna pergunta. A Emenda Constitucional 29 é versa sobre os recursos para as ações e serviços públicos na área da saúde. E ela preconiza que os municípios devem colocar 15% das suas receitas, o Estado 12% e a União 10%. O que a gente percebe hoje na prática, que a responsabilidade está recaindo sobre os ombros dos municípios. Que é quem fica com a menor arrecadação, né? Quem fica com a menor arrecadação e até porque o usuário do sistema está mais próximo. Ele bate aonde? Ele bate na porta do secretário, ele bate na reunião do Conselho Municipal de Saúde. As coisas acontecem a nível municipal. Então, o que a gente vê hoje é que os municípios colocam os seus percentuais, os 15%, e vou além, muito acima disso, municípios colocando 17%, municípios colocando 19%, municípios colocando 21%. Eles têm que colocar em torno de 19% a 20%. O Estado deveria colocar 12% e é um dos Estados da Federação que menos aplica em ações e serviços de saúde. Coloca em torno de 4,5%. Vejam só. A determinação legal é que o Estado deveria colocar 12%. Coloca em torno de 4,5%. Quase três vezes menos. E a União deveria colocar 10% e coloca em torno de 6%. Também deixa a desejar. Então, há uma cobrança muito grande por parte dos municípios, no sentido de que os parceiros, os Estados e a União, avancem com relação ao aporte de recursos. O que nós colocamos, o que nós entendemos ser uma injustiça. Os municípios, os menores, estão levando a saúde, em uma expressão mais popular, nas costas. Enquanto a partir dos parceiros, que são os Estados e a União, deixam a desejar. Este foi um assunto que tomou pauta dos debates em Brasília. Inclusive, no primeiro dia, na quarta-feira, houve um ato público, tem uma manifestação em prol da regulamentação da Emenda Constitucional 29 e em Defesa do Sul. Temos várias fotos. Tem fotos aí, essas fotos que vocês estão vendo na tela, e é com relação a esse ato público. Nós levamos aqui de Erechim uma faixa, nos identificamos lá em Brasília, de olho no SUS, a hora e agora, Emenda Constitucional 29, Delegação de Erechim. Houve uma concentração na frente da Catedral de Brasília, com a presença de praticamente 2 mil delegados, várias entidades, das corporações médicas, dos psicólogos, da CUT, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde, enfim, das lideranças parlamentares, deputado Assiso Peronde, Jandira Feghali, entre todos os outros. Saímos em caminhada, tomamos as ruas de Brasília, isso nós temos várias fotos, tomamos as ruas de Brasília, saímos da Catedral e vamos até o Congresso, com dois carros de som. No Congresso, paralisamos, ocupamos o gramado, eu uso uma expressão, fincamos a nossa estaca de olhos no SUS, Emenda Constitucional 29, a hora e agora. Até porque nós temos informação de que até dezembro, talvez, entre em votação no Senado. Essa é a pergunta que eu queria lhe fazer. Esse movimento todo, o senhor acredita que vai resultar em algum tipo de atitude por parte do Congresso Nacional e, posteriormente, por parte dos órgãos competentes? Clayson, eu tenho sustentado em diversas manifestações que fiz, que a hora é agora. E justifico por quê? Não, e tem que fazer alguma coisa? E justifico por quê? Alguma coisa tem que ser feita. Este ano aconteceu, em meados, praticamente em julho, o Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, lá em Brasília, rendiu em torno de 4 mil secretários municipais de saúde, mais assessores técnicos. Onde um dos assuntos pautados, obviamente, foi a questão do subfinanciamento, ou, então, a regulamentação da Emenda 29. Aconteceu durante todo o ano as conferências municipais de saúde e, sem sombra de dúvida, voltamos ao subfinanciamento, a regulação da Emenda 29 foi pauta de todas as instâncias, de todos os eventos. Nós temos, pela primeira vez na história, uma mulher ocupando o cargo de presidente da República do Brasil. E eu sustento que isso já é uma ação pioneira, uma mulher ocupar o cargo. Mas um governo, para fazer história, precisa atender as demandas da população. Por isso que eu acho que o momento é agora. O que eu percebi nesses encontros, eu participei em junho desse encontro em Brasília e participei agora da conferência. O que eu percebi? Que o governo tem clareza, nas manifestações do Alexandre Padilha, que é o ministro da Saúde, que o governo tem clareza de que há necessidade de colocar mais recursos para a saúde. Isso me parece ponto pacífico. O que tem sustentado o governo? Que neste momento não há recursos disponíveis. Com a queda da CPMF, que o governo não teria no seu orçamento recursos disponíveis para a saúde. Mas está caminhando no sentido, que no meu entendimento já é um avanço, está caminhando no sentido de elevar isso para 8,5%, 9,5% e 10%. Interpretação minha, minha análise. Eu acredito que a presidente vai trabalhar com a proposta, isso eu não ouvi de ninguém, apenas um sentimento meu, vai trabalhar com a proposta de ela finalizar o mandato com os 10%. Veja só, a emenda constitucional 29, ela foi aprovada em 2000. Nós estamos em 2011 e nenhum governo regulamentou. Ou seja, nenhum governo anterior colocou os 10% e nenhum Estado colocou os 12%. E governos anteriores, diga-se passagem, tinham a CPMF em vigor. Tinha a CPMF em vigor. A CPMF, para quem não sabe, é aquela chamada contribuição por movimentação financeira, qualquer movimentação que você faz na sua conta, existe uma cobrança, e essa cobrança é destinada para a saúde, a nível federal, então caem esses recursos, e deveriam ser aplicados em saúde. Depois agora, hoje ela não existe mais, hoje não existe a cobrança. No ano passado ela foi extinta. Ela foi extinta, mas já há um movimento, há um movimento para a criação da CSS, Contribuição Social para a Saúde, que inclusive foi rejeitada, foi uma das propostas rejeitadas na conferência. Nós tínhamos 350 propostas que levamos para a apreciação, uma das propostas que foram rejeitadas foram essas da contribuição. Então eu volto, nenhum governo aplicou os percentuais preconizados pela Emenda Constitucional 29, e eu estou percebendo nestas falas que o governo está caminhando nesse sentido, para finalizar o governo com os 10%. Com ou sem essa contribuição? No meu entendimento, não há espaço para mais impostos. Não há. O que a gente percebe da comunidade, quando eu falo comunidade, são gestores, usuários, prestadores, trabalhadores de saúde, não há compreensão de mais impostos para a saúde. O que a comunidade que vive o SUS, esses delegados, essas pessoas que ficaram cinco dias falando somente sobre o SUS, tem a compreensão de que o governo tem condições de colocar mais recursos, até porque saúde é prioridade. Eu percebo, volto a dizer, Gleice, claramente que está presente das sinais de que vai fazer uma escala ascendente e progressiva para chegar no final do governo com os 10%. Bom, a votação deve entrar agora em dezembro no Senado. O projeto é do senador Tião Viana, ele propõe os 10%. A manifestação lá era 10% já. A ordem lá era 10% já. Eles não estão aceitando o escalonamento. Mas, claro que tudo isso passa por uma mesa de negociação. A presidente tem sustentado que nós temos que melhorar a gestão, que eu também tenho discordâncias. Eu acho que nós temos que melhorar a gestão, mas primeiro há um débito da nação com relação ao SUS, que é o aporte financeiro de recursos. Então, o governo coloque recursos e aí então comece a cobrar a gestão. De uma maneira estratégica, o governo tem feito o contrário. Nós só vamos colocar recursos se vocês qualificarem e melhorarem a gestão. Eu, pessoalmente, não concordo com essa proposição. Vamos fazer um intervalinho, doutor. Logo depois do intervalo, você, telespectador, vai poder saber um pouquinho mais sobre as inúmeras propostas que foram debatidas na 14ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2011. Um evento histórico, para quem está ligado às questões de saúde, periodicamente esses eventos acontecem. Já estamos na 14ª edição. E são as diretrizes que mudam a vida de todos nós. Todos nós somos dependentes direto ou indiretamente do sistema de saúde. Então, tudo isso e muito mais vai ser debatido logo depois do intervalo em mais uma edição do programa Direto ao Ponto. Já voltamos. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o Plano Plurianual, a Lei Orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. Esta é a sala da presidência. É aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes, um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto. Já falava na abertura desse programa que estamos debatendo as questões relacionadas à saúde, mais especificamente, telespectadores, estamos abordando a 14ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2011, lá em Brasília. O Dr. Jackson Arpini esteve lá presente, o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, e está nos passando todas as informações. Dr. Jackson, nós tivemos pelo menos três pontos fundamentais que nortearam essa 14ª Conferência Nacional de Saúde. Um, já falamos, agora no primeiro bloco, para quem nos acompanha, que é a Emenda Constitucional 29. Quais foram os outros dois assuntos que mais tomaram conta dos debates? Gleison, com relação à Emenda Constitucional 29, a temática era subfinanciamento. A gente está atrelado, claro, à Emenda Constitucional 29, porque ela preconiza aporte maior de recursos. Outro assunto em questão foi com relação às OSCIPs e às OS, Organizações Sociais e Organizações Sociais de Interesse Público. que, no entendimento deste grupo, deste colegiado, é, entre aspas, a privatização da saúde. Então, houve uma movimentação muito grande por parte do governo de São Paulo, maciça, com inúmeras faixas, contra as OSCIPs e as OS. Esse assunto está sob júdice no Supremo Tribunal Federal, e os delegados não concordam em entregar o sistema público para a gestão dessas OSCIPs e dessas Organizações Sociais. Isso foi pauta, inclusive, de vários debates, posições acirradas, delegados favoráveis e delegados contrários. Até porque não há um entendimento muito claro com relação a isso. Como é que funcionaria isso na prática? O senhor conseguiu fazer uma leitura? A ideia, como o Estado não consegue dar conta de todas as demandas, e muitas delas por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, o município não consegue mais contratar, porque atingiu o patamar da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado da mesma forma, você transfere os serviços para essas Organizações Sociais, ou Organizações Sociais de Interesse Público. Na visão de alguns defensores do SUS, isso, de certa forma, é uma privatização, porque sai da gestão, sai do domínio do Estado. Isso foi fortemente defendido, na posição contrária, contra essas OSCIPs e OSS, por São Paulo. São Paulo tinha uma delegação muito grande, até por ser um Estado maior, e se posicionou, fez lobby, se manifestou, entregou documentação por escrita, usou dos microfones, usou da tribuna. Eu percebo que não há um consenso entre os 3.200 delegados, mas não tenho dúvida que na plenária final, eles obtiveram um êxito. Na votação final, foi derrotada a proposta de entregar os serviços públicos para as OSS e para as OSCIPs. O senhor conseguiu já fazer uma leitura pessoal sobre isso, e ter uma opinião já formada com relação a essa proposta? Gleice, muito importante essa tua pergunta. Eu não tenho uma visão muito clara, mas assim, eu acho que tudo parte da negociação. Vejamos, se o Estado não consegue atender as suas demandas constitucionais, ou seja, se o Estado não consegue ofertar saúde para o usuário, por uma série de limitações, eu vejo que algumas coisas poderão ser feitas pelas organizações sociais ou pelas OSCIPs, porque o beneficiado será o usuário. Então, eu estou pensando no serviço de saúde qualificado e resolutivo para o usuário. Se o Estado, por sua vez, não consegue realizar, talvez esse seja um mecanismo. Claro que temos que observar as questões técnicas e legais, mas tudo isso passa pelo julgamento do Supremo. Porque se o Supremo julgar que as OSCIPs e as OSS são inconstitucionais do ponto de vista legal, tudo isso cai por terra. Então, eu acho que nós temos que aguardar uma posição do Supremo Tribunal Federal, que está julgando esse mérito, para depois pensarmos. Mas também temos que considerar, o Estado tem a obrigação constitucional de fazer saúde, universalidade, integralidade e equidade. Se não o faz, alguém terá que fazer. Sob pena de quem perder com isso? O usuário. Eu acho que fica aqui uma questão muito clara, que o usuário, a comunidade, ela não pode ser prejudicada por um medo, por uma ideia, sem que daqui a um pouco, de repente, em caráter experimental, se faz um trabalho nesse sentido. Não sei, mas como o senhor bem coloca, o usuário não pode ser prejudicado. Eu entendo que essa questão tem que ser melhor avaliada. Claro que naquele ambiente democrático, onde os ânimos estavam acirrados, com uma forte pressão por parte de São Paulo, a proposta não obteve êxito. Ela foi uma das propostas rejeitadas. Em síntese, os delegados nem queriam ouvir falar em OS ou CIPS, porque entendem que isso é a privatização da saúde. Ela sai do domínio do Estado e passa para o domínio dessas organizações sociais. Nós também soubemos, nesse Brasil grandioso, nesse Brasil afora, que assede os problemas de ordem legais com as OS e com as OS. Então, assim, eu volto que temos que discutir melhor, temos que reanalisar essa situação, por quê? Temos que observar também as questões técnicas e legais. Não pode virar a bandalheira das OS, que a gente percebe no noticiário local, N confusões, porque aí permite uma série de contratações, os servidores não têm estabilidade. Então, eu volto. Temos que analisar critério, passo a passo, sempre pensando em beneficiar o usuário. Quem tem que ganhar com essa proposta, quem tem que ganhar uma saúde com qualidade resolutiva, é o usuário. Esse foi o segundo ponto que podemos colocar assim. E aí, até conversar um intervalo e na abertura desse blog, são pelo menos três pontos que mais movimentaram essa conferência. Qual seria, na sua visão, o terceiro ponto mais importante desse evento? Exatamente na minha visão. Subfinanciamento, a questão da privatização, e uma bandeira que todos os delegados receberam, foi com relação à jornada de 30 horas para os trabalhadores da saúde, principalmente para a enfermagem. Então, a grande maioria dos delegados recebeu esta camiseta. Havia um lobby muito grande, 30 horas é o limite. O que vem a ser isso? É uma proposta da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde para que os trabalhadores trabalhem, os trabalhadores SUS, trabalhem 30 horas. Por que 30 horas? Principalmente os da enfermagem. Por que 30 horas? Alegam a questão de sobrecarga e propõem que se faça 30 horas com uma remuneração justa. Também não há consenso com relação a essa proposta, muito defendida pelo setor de enfermagem e vem também em choque com as políticas implementadas hoje pelo governo. Nós temos o programa Estratégia Saúde da Família, o conhecido programa Saúde da Família, muitos chamam de PSF, onde a obrigatoriedade da carga horária é 40 horas. Então isso vem a um confronto. Mas eles têm um compromisso, colocaram isso para a plenária, assumido pelo ministro Alexandre Padilha e pela presidente Dilma, de que haveria uma redução para 30 horas. Inclusive entregaram um material com relação a esse assunto das 30 horas. Aqui, olha aqui. Entregaram um material que era um compromisso feito pela presidente, como então candidata, de que haveria uma redução para 30 horas. Então, numa síntese da conferência, Gleison, percebeu-se claramente três fentes de debate. Subfinanciamento, privatizações e 30 horas. É claro que em cinco dias em que nós só pautamos o SUS, inúmeras outras foram as propostas debatidas. Com relação à educação permanente, controle social, alta, média, complexidade, mais recursos para a saúde, a questão das diferenças geográficas desse país muito claras, muito evidentes, com relação ao Nordeste e ao Sul. A nossa realidade aqui do Sul é completamente diferente da realidade do Nordeste, da região Amazônica. Nós temos um país territorial muito vasto, muito extenso. Então, nós não podemos ter políticas que contemplam o Rio Grande do Sul e que também não contemplam o Nordeste. Nós temos população indígena no Nordeste, nós temos população quilombola, nós temos população negra, nós temos peculiaridades e particularidades diferentes. E nós temos que pensar esse Brasil como um todo. Isso também foi muito debatido. Havia muita representação do Nordeste, coesa, buscando mais recursos para as políticas públicas de saúde da região Amazônica. Eu sentei em um dos debates com um colega do Amazonas, ele me fez um relato que foge completamente da nossa realidade. Eles colocam toda a estrutura num barco, sobem 5 dias, 24 horas. Gente, vejam só, 5 dias, 24 horas, sem parar com o barco. Prestado atentimento. Até o final, não, foram até o final e depois descem para atender a população ribeirinha. Então, veja só, para se chegar ao local, são 5 dias com um barco navegando 24 horas por dia. E depois eles vêm descendo com médicos, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, enfermagem e fazem o atendimento à população ribeirinha. Nós temos municípios que um hospital de referência é a mil quilômetros. Nós aqui temos um hospital de referência na nossa cidade. E temos um hospital de referência em Passo Fundo a 70 quilômetros. Então, são realidades completamente distintas. Isso também tem que ser visto. E eu percebi também nessa conferência que eles olham a região sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com uma estrutura melhor. Eles têm uma visão, até por causa da nossa colonização europeia. Ficou muito claro as diferenças de etnias na conferência. Os nordestinos, todos de pele escura, com suas características próprias, e a nossa comunidade aqui de pele clara. Isso ficou visível, visível, visível. Isso chegou a ser um problema para se chegar a um consenso determinado das situações ou não? Bom, várias reuniões, os ânimos se acirraram, inclusive, em uma ou duas situações, fomos obrigados a chamar o segurança. Nossa! Porque o espaço é amplamente democrático. Todos têm direito a voz e voto. Leison, perceba que você colocar 4 mil pessoas num único recinto, onde as questões não são unânimes, e onde as pessoas têm direito a voz e voto, sem soma de dúvida de eu... Vira a baderna, muitas vezes, se você não tem um processo muito bem... Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa logística. Eu vou pedir um pouquinho para a gente se estender um pouquinho mais nesse bloco. Justamente para a gente falar dessa questão logística, que envolve, imagina, 4 mil pessoas num espaço. Leison, o processo é extremamente interessante. Você não acredita que 4 mil pessoas possam analisar 340 propostas e chegarem a um consenso. A um consenso. Como fazer isso? Todo mundo recebeu este consolidado com as propostas que foram sistematizadas e protocoladas para a Conferência Nacional. Nós fomos divididos em 17 grupos de trabalho, que nós chamamos GT. 17 grupos de trabalho. Esses grupos tinham, em média, 150 a 200 pessoas. Gente, cada um na sua sala de aula. Todos os grupos leram todas as propostas, uma a uma. Quando havia discordância, o delegado solicita, levanta o crachá e solicita destaque. Então, aquela proposta é destacada. E a gente vai seguindo a leitura. Então, praticamente... Então, boa parte das propostas polêmicas tem destaque. Bom, feita a leitura de todas, nós retornamos aos destaques. Como são feitos os destaques? Um minuto para a defesa... Dois, desculpa. Dois minutos para a defesa de quem solicitou o destaque e dois minutos para a defesa da proposta original. E depois coloque em votação. O que que poderia ser feita com as propostas? Somente supressão parcial. Proposta já passou no município, passou no estado e estava a nível nacional. Ela só poderia receber supressão parcial. Não poderia ser alterada sob hipótese alguma o texto. Então, no destaque faz a defesa e solicita a retirada de uma palavra, de um percentual. Mas não pode fazer o ajuste da proposta. Defesa, contraponto, coloca em votação. Neste momento, os ânimos se acirravam. Porque muitas das propostas, teve votação unânime, muitas das propostas foi para o confronto. Então, conta os votos e faz a eleição. E é só dois minutos? Dois minutos. Dois minutos para a galera. Claro que, né, Gleison, em 200 pessoas... Se passa muitas vezes em dois minutos. Eu, num dos grupos temáticos, perdi a voz de tanto brigar. No meu grupo temático. No primeiro dia eu perdi a voz. Porque são 200 pessoas, tu tem que levantar. Às vezes tu fala sem microfone, tu não concorda. Tudo se manifesta. Vamos votar de novo. Não está bem claro. Entende? É amplamente democrático. Isso me chamou a atenção. E perceba assim, as propostas que recebem 50% de aprovação nos grupos. 50% mais um. Em nove grupos, eu falei em 17 GTs. As propostas que receberam 50% mais um. Em nove grupos, eles vão para a votação na plenária final. Não há um consenso ainda. Elas receberam 50% mais um. As propostas que receberam aprovação de 70% mais um em nove grupos temáticos, automaticamente já foram aprovadas. Então veja que tinha toda uma logística. As que não chegaram a 70% foram para a plenária final com 4 mil delegados. As que receberam 50% mais um foram para a plenária para a votação em plenário de novo. Meu Deus. E aí você sistematiza e finaliza o relatório. Das 350, eu acredito que em torno de 10 a 15 propostas foram rejeitadas. Em torno de 300 foram aprovadas automaticamente para a plenária final. Ou seja, receberam 70% de aprovação. Porque já haviam tramitado. São consolidadas, subfinanciamento, educação permanente. Passaram por conferência municipal, por conferência estadual, enfim. É a síntese do que pensa a comunidade. Veja como tem sentido a proposta como um todo, Gleison. Você parte do município, vai para o Estado e chega a nível federal. E 70%, não, 80% das propostas foram direto para o relatório final. Por quê? Porque o consenso da coletividade é aquilo que as pessoas que trabalham no SUS, as pessoas que usufruem do SUS pensam. Aonde ele pode, aonde ele pode avançar. Muito bem. Doutor Jackson, passamos um recado, eu acho. Acho que passamos um recado. Eu agradeço a oportunidade, Gleison. Reitero que foi uma experiência inédita. Eu já havia participado de conferências estaduais, mas nunca tinha participado numa conferência nacional que reúne esse contingente de população. 27 estados. Nós conversamos com pessoas do Brasil inteiro. Trocamos experiências com pessoas do Brasil como um todo. Isso, sem sombra de dúvida, fortalece o processo democrático. Eu acho que a realização das conferências, ela consolida que o SUS, o SUS é da comunidade, ela vem ao encontro da legislação. E eu não tenho conhecimento que algum país faça um evento dessa envergadura, cinco dias discutindo a mesma causa, em prol de transformar esse serviço público cada vez mais resolutivo, mais qualificado, que quem venha ganhar com isso, obviamente, seja a comunidade, seja o usuário do sistema. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Muito bem. Só quero deixar mais um convite aqui. O senhor tem que participar do Café TV Câmara, o nosso mais novo programa. Eu agradeço a oportunidade. Ficamos apenas de combinarmos uma agenda. Uma agenda, então. Então, tá bom. Tá certo. Meus amigos, O nosso programa Direto ao Ponto de hoje debateu esse importante tema da saúde. Um tema que, eu já dizia na abertura desse programa, um tema que não se esgota, que sempre merece reflexão, que merece a participação de todos nós, né? Afinal de contas, direto ou indiretamente, todos nós dependemos do sistema de saúde. Seja ele único, seja o sistema privado, nós dependemos e precisamos trabalhar para qualificá-lo. Esse programa teve o objetivo justamente de trazer à tona um pouco do que foi debatido. Pelo menos três propostas fundamentais debatidas na 14ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu lá em Brasília. Se encerrou agora no dia 4, encerrou no dia 30 de novembro. Ficamos por aqui. Mais informações, como eu sempre digo, você encontra em nosso site, www.câmeraerechim.rs.gov.br. Diga esse passagem, o site da Câmara de Vereadores está novo. Tem novas ferramentas para você navegar, novas informações sobre o Poder Legislativo. Está tudo lá. Basta você dar uma acessada e não se esqueça também nas nossas redes sociais, arroba tvcâmeraerechim, nosso endereço no Twitter, e tvcâmeraerechim, nosso perfil no Facebook. Hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.